Boa noite a todos, quero dar-lhes parabéns aos meus jogadores, a todos mas principalmente aos jovens, tenho vindo a dizer que eles estão a crescer e hoje estão seguramente mais preparados para o futuro do que quando chegaram no dia 7 e dia 8. O que é o que é o que é o que é? É, o que você quer dizer, é o que você quer dizer, é o que você quer dizer. Então, eu digo dois meses, qual é a sua impressão do Ali como clube? A minha impressão do Ali como clube, eu não preciso de esperar dois meses para saber. Todo mundo sabe da dimensão do Ali. Eu antes de vir já conheci o Ali. Portanto, todos nós sabemos que é um clube com uma dimensão grande. Uma agência tremenda. E portanto, eu sabia bem próprio, e por isso para mim é um orgulho representar o Ali. E eu conheci o que eu estou aqui, e eu acho que foi uma coisa melhor que eu estou aqui. Eu, quando cheguei, ou até mesmo antes de chegar, a partir do momento em que o Ali demonstrou interesse em me contratar, eu fiz o meu trabalho de casa, como é óbvio. Analisei a equipa antes de eu ser treinador, e fui buscar jogos para trás. Era uma equipa com bons jogadores, que apresentava qualidade de jogo, na minha opinião não defendia bem, e tinha jogadores com qualidade para este nível de exigência do almo. Mas nos últimos jogos, mesmo antes de eu chegar, eu sentia que a equipa já estava a quebrar, principalmente fisicamente. Depois, quando cheguei, vi um conjunto de jogadores que não estavam nas melhores condições físicas, e com uma densidade de jogos muito grande. três em três dias, jogo. Só um jogo é que tivemos sete dias para preparar o jogo. também reparei que nos últimos dois, três jogos, quatro, antes de eu chegar, houveram jogadores importantes, principalmente nos corredores que se lesionaram. e depois de nós chegarmos, continuámos a ter lesões. e depois de nós chegarmos, e depois de nós chegarmos, por exemplo, membro do sharp e almoço ambas serif saiu o entro onde? bom nome? abdel kader e um foam sou lá todos vocês sabem isto eu fiz este drum primeiro para vocês ouvir Todos sabem disto e todos sabem também que a decisão do Ali se sentiu prejudicada por erros de arbitragem e tomou uma decisão histórica. Os jogadores foram de férias, foram numa primeira fase sete jogadores, e depois foi o Dieng, depois foi o Tau, depois foi o Ani, para mim é um orgulho, até porque vocês olham muito para os números, então vamos falar de números. Eu só aceitei o que a direcção me pediu, só aceitei vir os miúdos e treinar os miúdos, porque eu quero o melhor do Ali. Eu já sabia e alertei as pessoas o que poderia acontecer, mas era o melhor para o Ali porque os jogadores precisavam descansar, senão iam ter lesões atrás de lesões, como eu disse, antes de acontecer e depois aconteceram. E aceitei para colocarmos o Ali novamente no topo. O que eu vou dizer é que os 14 jogos antes de eu chegar, o Ali fez 26 pontos, mas tinham jogadores todos, jogadores com nível para representar o Ali. marcando 26 gols, sofreu 14, nós fizemos os mesmos 14 jogos, fizemos os mesmos 26 pontos, marcamos menos gols, só marcamos 18, e só sofremos 4 gols, 3-3. Só que nós, nós jogámos com os jogadores jovens, 8 jogadores jovens que jogaram comigo, muito apreço por estes jovens que trabalharam muito. Eles fazerem estes números nestas condições, só merecem um bom aplauso. Mas as condições eram realmente difíceis, mas eu sinto que também poderia fazer mais e melhor. É que eu estou a preparar a próxima época, como sempre estive. O resto não tenho mais nada a acrescentar. Eu sou um funcionário do clube do Ali. Estou altamente feliz cá. Sempre o disse. Para mim é um orgulho treinar o Ali. E acredito que vamos ganhar muitos títulos.